Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um dia de aula. Hoje nós temos o componente curricular de matemática. Vamos lá, então, fazer a leitura da data. Rio Negro, 27 de outubro de 2021. Olha só, estamos na última semana do mês de outubro. Agora nós vamos compor esse número 27 dentro do material dourado. Vamos representar aqui a dezena e a unidade. Aqui nós vamos colocar sete unidades, ou seja, sete cubinhos. E aqui, duas dezenas, que quer dizer vinte unidades. Isso, e nós estamos no décimo mês do ano. Décimo mês do ano. E quem sabe dizer que dia da semana é hoje? Muito bem, para quem respondeu quarta-feira. quarta-feira. Quarta-feira é o dia da semana. Dia 27 é o dia do mês. Ontem foi terça-feira. Hoje é quarta-feira e amanhã será quinta-feira. Porque na semana nós temos sete dias. Tem a semana, que é domingo, segunda, terça, quarta, que é hoje, quinta, sexta, sábado e depois começa tudo novamente. Então, crianças, vocês já podem ir pegando o livro de matemática e abrindo ele lá na página 96. Vocês podem ver aqui no cantinho da tela tem um slide ali. Nós vamos fazer os algoritmos da adição. Então, vamos acompanhando aqui a leitura. Vocês já estão com o livro aberto, imagina, profe, que é na página 96. E vamos acompanhando aqui a leitura, junto com a profe. Celso tem doze figurinhas. Luana tem treze figurinhas. Quantas figurinhas eles têm juntos? Então, olha só, nós vamos ter que fazer essa continha de adição. Daí compreender. O que você já sabe? Celso tem doze figurinhas e Luana tem treze. O que você quer saber? Quantas figurinhas os dois têm juntos? Olha, o que a gente precisa fazer? Que continha? A Lígia própria mente já disse. Algoritmos da adição. Adição o que é? Adição é adicionar, juntar, somar, é mais, né? Então, nós vamos pegar essas doze figurinhas que o Celso tem. Vamos colocar aqui na casinha dezena e unidade. Vamos pegar o doze e o número dois. O um e o dois, que é o doze. Aqui nós temos dez unidades. Por isso que já quando forma dez unidades, vem aqui já para a casa da dezena. Ou seja, uma dezena e duas unidades, que dá o número doze. E Luana tem treze figurinhas. O um do lado na casinha da dezena e o três da unidade. Agora, nós vamos fazer a soma, essa adição. Quanto será que eles têm juntos ali? Quantos que os dois têm juntos e quantas figurinhas eles têm? Vamos contar, então? Começando sempre da esquerda para a direita, nas continhas de matemática, tá certo? A gente começa sempre para a casa das unidades. Então, vamos lá. Dois, um, dois, mais três. Um, dois, três. Quanto que dá? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Um mais um, dois. Então, juntos, eles têm vinte e cinco figurinhas. Vamos agora tentar decompor esse número lá no material dourado? Acompanhe aqui com a profe. Então, crianças, aqui a profe trouxe para vocês mais uma vez o material dourado. Esses cubinhos aqui soltos, eles representam, cada um representa uma unidade. Então, vamos contar aqui quantas unidades eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Toda vez que eu tenho um grupinho com dez unidades, ele forma uma dezena. Ou seja, uma dezena é composta por dez unidades. Olha só. É a mesma coisa. Uma dezena é a mesma coisa que dez unidades. E toda vez que eu junto dez unidades, vamos contar de dez em dez? Já que eu sei que eu tenho dez aqui. Então, vamos. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Então, aqui, olha, eu tenho agora uma centena. Porque o conjunto de dez dezenas é a mesma coisa do que um quadrado desse. Quer dizer que eu tenho cem unidades. Olha só. E toda vez que eu junto dez bloquinhos desse, vamos contar com a profe agora de cem, cem. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil. Toda vez que eu pego um bloquinho desse, que representa uma centena, e eu pego junto dez centenas, eu consigo trocar por um bloco desse maior, que é a mesma coisa que mil unidades. Tá certo, crianças? Agora, ali, na atividade, pede pra gente decompor o número através do material dourado. Então, lá na atividade do livro, tem, Celso tem quantas figurinhas? Celso tem doze figurinhas. Então, nós vamos pegar, pra representar o número doze, uma barrinha dessa de dezena, que nós temos dez, e mais duas unidades. Então, quando a profe coloca assim, isso quer dizer que eu tenho doze figurinhas, a mesma coisa, ou doze unidades. E Luana tem treze figurinhas. Então, aqui nós temos dez unidades, que formam uma dezena. Dez, onze, doze, treze. Olha só, isso daí é decompor através do material dourado. Agora, a profe vai dar mais alguns exemplos aqui, pra vocês entenderem. Eu tenho o número vinte e três aqui. Como que eu vou fazer pra representar esse número vinte e três dentro do material dourado? Vou pegar duas dezenas, olha só. Porque cada dezena tem dez unidades. E aqui eu estou falando da casa do número vinte. Então, vinte, ó, vinte e três. Então, é representado por três unidades. Aí, a mesma coisa, olha, quando a gente pede pra decompor o número dentro do material dourado. Número vinte e três. Aqui eu também tenho o número vinte e três. Agora, vamos para o outro número. Aqui a profe tem o número quarenta e oito. Quarenta e oito. Então, é lá da casa do número quarenta. Então, nós vamos pegar quantas barrinhas de dez unidades, que é representado por uma dezena. Quantas barrinhas de dezena a profe precisa pegar? Muito bem, pra quem respondeu quatro, ó. Uma, dez, vinte, trinta, quarenta. Ó, quarenta. Tem quarenta aqui. E tá na casa do quarenta. Quarenta e oito. Então, eu preciso de mais oito unidades. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quarenta e oito. Vejam, viram só? Agora, o professor vai dar um ou mais um exemplo. Vamos entendendo. Aqui eu tenho o número trinta e cinco. Vamos decompor utilizando o material dourado. O número trinta e cinco é lá na casa do número trinta. Então, nós vamos pegar dezenas, uma dezena, duas dezenas, três dezenas. Porque, olha só, dez, vinte, trinta. Estão vendo a importância, crianças, da gente aprender a contar de dois em dois, contar de cinco e cinco, contar de dez em dez. Olha só, então, dez, vinte, trinta. Trinta e cinco. Então, eu preciso de mais cinco unidades pra colocar aqui pra completar o número. Um, dois, três, quatro, cinco. Trinta e cinco. Agora, a profe vai pegar aqui o último número, que é o número sessenta e três. Da, lá, da casa, lá, do número sessenta. Então, nós vamos precisar de quantas dezenas? De seis dezenas. Porque cada dezena tem dez unidades. Vamos acompanhando a contagem com a profe. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. Sessenta. E aqui, sessenta e três. Então, eu preciso de mais três unidades. Um, dois, três. Aqui tá o número representado dentro do decomposto, dentro do material dourado. Agora, vamos voltar lá pra nossa atividade do livro e continuar com as explicações, crianças. Então, crianças, continuando ali, um pouco mais abaixo no livro de vocês, tem pra gente decompor agora, fazer a continha, decompondo pelo material dourado. Então, aqui, ó, Celso, nós vamos representar o do Celso e da Luana, pelas barrinhas e pelos cubinhos. A barrinha, o que que é? é a dezena e os cubinhos são a unidade. Então, quantos que Celso tinha? Quantas figurinhas? Doze figurinhas. Então, nós vamos colocar aqui, ó, uma barrinha, né, com dez unidades, ou seja, uma centena, uma dezena. Uma dezena mais dois cubinhos. Aqui eu tenho o número doce, igual tá aqui, ó. E daí nós temos o da Luana. Vamos colocar no traço aqui, que esse aqui é do Celso. E nós temos também o da Luana. O da Luana. A Luana tem doze figurinhas. Vamos fazer a barrinha. Uma barrinha com dez unidades, que é representado por uma dezena. E aqui, a Luana tem treze figurinhas. Uma, duas, três cubinhos. Aqui a Prof. tem o número treze. Decomposto dentro do material dourado. Agora nós vamos fazer a soma. E representar também dentro do material dourado. Vamos lá? Vamos contar lá, começando lá atrás. Quantas unidades tem em cada... Em cada... Quanto que o Celso tem e quantas do Ana tem? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos representar por cinco cubinhos. Cubinhos, que são cinco unidades. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco cubinhos. E aqui nós temos duas unidades. Duas dezenas, aliás. Duas dezenas é a mesma coisa que dez unidades cada. Vamos contar então aqui com a Prof. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tenho vinte unidades. Mas eu não posso colocar uma barrinha comprida lá com vinte unidades. Como que eu vou fazer cada uma com dez unidades cada? Então, aqui eu tenho uma, duas. Que é a mesma coisa que duas dezenas. Olha só. Duas dezenas. Duas dezenas. Duas dezenas, dez com cada. Então, aqui a Prof. tem o número vinte e cinco. Olha, decomposto dentro do material dourado. Agora, Nudê, vocês vão ter que fazer ali a continha também de vocês. Podem ir acompanhando aqui no slide aqui junto com a Prof. Olha só. Aqui tem o exemplo que a Prof. acabou de dar. Tem a continha que vocês podem fazer. Dezenas, unidades aqui. Olha, vocês podem colocar ou fazer a contagem de vocês. E também podemos representar assim, que é já fazer a continha direta. E daí, aqui mais embaixo também tem, verificar. Você deve chegar ao mesmo resultado efetuando a adição pelo algarismo da decomposição. Efetua. Então, aqui, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ter que decompor esse número. Como que nós vamos fazer para decompor esse número? Olha só. A Prof. vai explicar novamente aqui agora de outra forma. Aqui, nós temos assim, né? O número 12. Ele está representado por 10 unidades, que é uma dezena, mais 12 unidades. E nós temos também o número 13, que a gente pode representar assim, ó. 10 mais 3. Uma dezena e 3 unidades. Daí, vocês precisam fazer a continha. Como que a gente vai decompor esses números? Como que a gente vai decompor esse resultado? Nós vamos colocar aqui, 10 mais 10. A gente já fez a contagem de 10 ali no material dourado. Na mesa, que a Prof. mostrou. E ali no quadro também, no continha que a gente acabou de fazer. 10 mais 10 é igual a 20. Então, aqui é, lá na casinha, o número 20. Mais 2 mais 3, 5. Então, assim é a mesma coisa que a gente fez a decomposição do número. Agora, a gente vai somar quanto que vai dar tudo isso. Olha só. 20, nós já sabemos que temos. Olha só. Vamos pegar o material dourado aqui? 20, olha só. 20, 10, 20. 10, 20. Agora, vamos pegar mais 5 unidades. 20, vamos continuar a contagem. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, 20 mais 5, que é o resultado, que é igual a 25. 25. E assim a gente faz a decomposição dos números. Agora, vamos voltar novamente ali no slide com a Prof. Então, aqui, olha. Então, aqui, olha. Complete. Os dois têm juntos. Quantas figurinhas, então, eles têm juntos? Acho que a gente já fez vários exemplos e vocês vão conseguir aí resolver, né? Agora, nós vamos lá para a página 97 do livro. Vamos lá. Continuando aqui, a número 2. Marcos tinha 21 latinhas decoradas em sua coleção. Agora, ele conseguiu outras 35. Quantas latinhas decoradas ele ficou? Então, vamos lá fazer a continha. O que você já sabe? Marcos tinha 21 latinhas. É aquilo que vocês já sabem. E ele conseguiu mais 35. Quantas latinhas agora ele ficou? Com quantas latinhas? Então, vocês vão fazer lá a continha. Para saber com quantas latinhas ele ficou, você deve acrescentar 35 a 21. Ou seja, fazer a adição de 21 mais 35. E vamos lá executar, né? Efetuar a continha. Aqui tem as fichinhas retangulares. Como a Prof. Eli mostrou, que está representando o material dourado ali, as fichinhas. E aqui, circulares para representar as unidades. Então, cada fichinha representa 10. Olha só cada tirinha. Vocês vão fazer quantos que ele tem ao todo. Quantas latinhas ele ficou. Aqui, vocês também vão fazer o número lá. 21, né? Mais 35. E fazer o resultado. E aqui, sem colocar a dezena aqui em cima e a unidade. Fazer direta essa continha. E daí, ali, mais logo abaixo, na página 97 ainda. Efetuar a mesma adição, mas agora pelo algaritmo da decomposição. Aquilo que a Prof. acabou de mostrar. Vamos decompor esse número lá. 21. Vamos lá para o 4 agora decompor esse número? Vamos decompor o número ali. Novamente, para vocês entenderem bem. 21. Temos o número 21. E mais 35 latinhas. Agora, nós vamos decompor o número 21. 20 dezenas mais 1 unidade. Agora, nós vamos decompor o número 35. Que é 30, né? Que é 3 dezenas, representado pelo número 30, mais 5 unidades. E daí, vocês vão fazer essa continha lá. Quanto que dá? E o resultado da continha, vocês também precisam colocar de forma ali na decomposição. Certo? E daí, vocês vão lá finalizar aqui. Complete. Marcos ficou com quantas latinhas decoradas agora? Quantas latinhas que vocês acham que Marcos ficou? Então, crianças, para reforçar um pouquinho mais o nosso aprendizado sobre adição com reagrupamento, com material dourado e com a decomposição, a profe trouxe aqui mais um videozinho para finalizar a nossa aula de matemática. Tá certo? Vamos lá! Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática Divertida. Tudo bem com vocês? Hoje, vamos estudar a adição. Olha a fazenda onde o Juquinha mora. Ele nos contou que nessa fazenda vivem 25 vacas e estão chegando mais 16. Eu quero saber quantas vacas terão no total. Para descobrir o valor total, devemos realizar a adição. 25 mais 16. Vamos ver como resolver essa operação com material dourado. Para representar 25, eu utilizo 2 barras e 5 cubinhos. Para representar 16, eu utilizo 1 barra e 6 cubinhos. Agora, juntamos barrinha com barrinha e cubinho com cubinho. Legal! Agora, fica mais fácil de fazer a operação. Vamos começar contando os cubinhos. Se 10 cubinhos é o mesmo que uma barra, então, vou trocar 10 cubinhos por uma barra. Ficou somente um cubinho. Agora, contamos as barras. 1, 2, 3 e 4. 4 barras é o mesmo que 40 cubinhos. 40 mais 1 igual 41. Vamos ver como fazemos essa operação utilizando somente os algarismos. Para ficar mais fácil, vamos utilizar o quadro de ordens com dezena e unidade. 25, 2 dezenas e 5 unidades. Mais 16, 1 dezena e 6 unidades. Para realizar qualquer operação por esse método, temos duas regrinhas principais. Primeira, sempre começamos pela unidade e seguimos as ordens, da direita para a esquerda. Segunda regrinha, só podemos colocar um algarismo em cada ordem, ou seja, utilizar algarismos entre 0 e 9. Pronto, já podemos calcular. Começando pela unidade. 5 unidades mais 6 unidades é 11. E agora, não podemos colocar dois algarismos em uma ordem? Hum, já sei. É só utilizar a lógica do material dourado. Eu tinha 11 cubinhos e transformei 10 em uma barra e fiquei com um cubinho. É isso. Eu deixo uma unidade na ordem das unidades e passo uma dezena para a casa das dezenas. Legal, agora eu fiquei com uma dezena, mais duas dezenas, mais uma dezena. Quatro dezenas. Olha que o resultado pronto. 41. Então, já sabemos que na fazenda do Juquinha terão 41 vacas. Até a próxima. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de matemática de hoje. E vamos lá para a próxima aula. Então, crianças, agora é a nossa aula de geografia. Hoje nós temos atividade avaliativa de geografia, né? E nós vamos lá, tem algumas questões para vocês responderem. E vamos primeiro, o professor vai fazer a leitura de um livro. Que o nome dele é Meu Bairro é Assim. Vamos lá, então, crianças? Vamos acompanhar a leitura aqui no slide junto com a profe? Então, aqui, olha, tem o título do livro, a capa do livro. A profe não tinha esse livro físico. Então, a profe baixou da internet, no formato PDF, montou aqui para vocês, para o profe poder ler, porque eu achei bem interessante. Meu Bairro, ó, Meu Bairro é Assim. Olha, a escrita toda decorada. E quem escreveu esse livro foi César Obietti. E as ilustrações é Jana Glatti. As ilustrações é tudo aquilo que tem de arte, de desenho no livro. Vamos lá fazer a leitura. Bairro, bairro. Bairro, todo mundo tem. Jovem, idoso ou neném. Bairro antigo ou mais recente, com bastante ou pouca gente. Bairro de cidade grande, onde o trânsito se expande. Bairro de periferia, onde o rap ali se cria. Bairro feio ou bonito, de arraial, vila ou distrito. A palavra bairro dá muita coisa para pensar. São seis letras importantes. Três vogais, duas consoantes. Não dá para rimar com bairro, pois não há outra rima em airo. Como a rima nunca míngua, inventei um trava-língua. O barro do bairro Batista. Borrou o barrista bairrista. Que trava-língua mesmo, né? Todo bairro tem um nome e às vezes sobrenome. Nomes de origem tupi, que quem ouve até sorri. Bairros com nomes de santo ou de flores, com encantos. Com os nomes de animais, minerais ou vegetais. Bairros com nomes de gente, no passado ou no presente. Nome sério ou nome hilário. Todo nome é necessário. Minha casa está na rua, que não é minha nem sua. Minha rua está no bairro. Minha cidade é no estado. Já fiz dela o meu reinado. Meu estado é no país. E agora, como eu rimo? Já meu bairro é na cidade, onde eu faço amizade. Onde eu já criei raiz. País é no continente. Onde eu vivo sorridente. Continente é no planeta. Onde viro pirueta. Olha só aqui o nosso continente. Então, olha só. Esse livro é com rimas. Por estrada e rodovia. Carros passam noite e dia. Aos pedestres tem vielas, becos e as passarelas. Alameda é arborizada. É tão linda, encantada. Travessa, rua, avenida. Quem é curta, quem é comprida. Viadutos, túneis, pontes. São gigantes do horizonte. E assim nos transportamos nos bairros em que passamos. E o seu bairro como é? Tem um lindo engarafé? É bairro comercial, rural ou residencial? Tem uma rua de terra? Tem uma rua de terra? Tem um bezerro que berra? Tem barracas de ambulantes? Tem mulher com turbantes? Tem escola de inglês, de espanhol ou de francês? Hospital, papelaria, banco e sorveteria? Tem indústrias sinaleiros? Tem meninos bagunceiros? Tem farmácias e quitandas? Tem senhoras nas varandas? De vez em quando tem neve? De vez em quando tem greve? Tem coleta seletiva? Tem criança bem ativa? Tem montanhas ou tem mar? Tem espaço para brincar? Mesmo não sendo iguais, bairros são essenciais. Com transporte escolar, todos têm que se virar. Há quem vá de carro ou trem ou a pé andando bem. Ou de barco ou de metrô? Ou de ônibus com o avô? De charrete, van, cavalo ou de bike? Em um embalo? Cada um vai de um jeito. E não tem jeito perfeito. Mas o bairro que nós temos nem sempre é como queremos. Tem calçadas mal cuidadas e ruas esburacadas. Lixo que ninguém recolhe. Ou cão que ninguém acolhe. Não possui água tratada, nem a rua iluminada. O esgoto cai no rio. Para o planeta, um desafio. Todos nós queremos ter bairros bons para viver. Mas não há só uma maneira de viver a vida inteira. As terras indígenas são nossa grande tradição. Também em assentamentos, muitos tiram seus sustentos. Quilombolas nas cidades também têm comunidades. E assim todos moramos, trabalhamos, estudamos. E o meu bairro é assim. Sempre está dentro de mim. E final. Então, crianças, o bairro pode ser grande ou ele pode ser pequeno. Quanto maior as cidades, maiores são os bairros. Quanto menor a cidade, menores são os bairros. Está certo? Então, agora vamos acompanhar a leitura aqui da atividade avaliativa no slide com a prof. O bairro. Ao redor da rua em que você mora, há outras ruas com casas, prédios, praças, etc. Essas ruas reunidas formam um bairro. As pessoas que vivem no mesmo bairro formam uma cidade, uma comunidade. O bairro que você mora é especial, porque nele está a sua casa e vivem seus vizinhos e alguns dos seus amigos. Alguns bairros ficam perto e outros afastados do centro da cidade. De forma geral, os bairros podem ser construídos, constituídos por ruas, casas, edifícios, condomínios, indústrias, comércios, praças, shoppings, monumentos, entre outros. E daí vocês têm algumas perguntinhas aqui para responder. Responda. Número 1, qual é o nome do seu bairro? Número 2, qual é o nome da sua rua? Então, vocês vão colocar lá o nome da sua rua. 3, o que você mais gosta de seu bairro? O que tem de tão legal aí no bairro? Pode ser os amigos, pode ser a pracinha, pode ser o mercadinho. Número 4, o que você acha que falta no seu bairro? O que falta aí no bairro de vocês? O que vocês acham que falta? Coloca ali. Número 5, há quanto tempo você mora no seu bairro? Quanto tempo você mora aí? Daí aqui, ó, também anota seu endereço bem certinho. O que é o endereço? É o nome da rua, o número da sua casa, o nome do bairro, depois vocês podem colocar o nome do município ou da cidade, né? Que vocês moram, que é o município de Rio Negro, no estado do Paraná. Porque Rio Negro fica localizado no estado do Paraná, tá certo? Então, o prof vai aguardar essa atividade avaliativa. Então, crianças, tá molezinha essa atividade avaliativa, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura e da nossa aula de hoje. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.